É o seguinte, já que você falou nesse negócio de polêmica aí, de música sertaneja e tal, vamos criar uma polêmica aqui com o Jean Walsher. Grande, Jean. Jean Walsher é um amigo nosso comum, apresentador aqui de um programa aqui na nossa TV Tribuna, e a gente vai fazer uma pegadinha com o Jean, só que eu não vou fazer não, que vai ligar você e você vai dizer ao Jean que você tá abrindo uma nova casa, só que essa casa é a casa das primas. E aí vê se ele não tem umas primas lá dele pra botar na casa. Convida aí o Jean, rapaz. Deixa comigo. Fazer um... É o bravo de papo aqui, do bom de papo, não é isso? Se ele não conseguir nenhuma, você pende com o pessoalzinho lá de Barcelona, hein? Oh, rapaz. O pessoal tá assistindo lá, vai pensar o quê? Oi. E aí, meu filho, a ligação tá boa. Agora, Jean Walsher? É, olha só, deixa eu te falar, Jean, tô com um projeto pra mim que é sua cara. Aí eu falo assim, o meu parceiro tem que ser Jean. Boa, pô, tá claro. Olha só, tô pensando em fazer um negócio bacana, a gente pode fazer um esquema com o programa. Eu tô pensando em montar uma casa das primas, o que você acha? Casa o quê? Casa das primas. Bicho, eu conheço muita mulher, você conhece muita mulher. Marechal Floriano, então, nós vamos rebentar do balão. Tá doido, rapaz. E aí? Não, é sério mesmo, cara, eu acho que é uma boa, olha só. Pensa bem, eu sou músico, você é produtor. E apresentador. Nós vamos ganhar dinheiro, meu filho. Vai acabar, é o fim da nossa crise. Não, eu também... Se não der certo, a gente come o estoque, né? Pois é, ora, isso aí. O que você acha? A ideia boa, não é? Rapaz, eu não posso mexer com o topo, eu tô casado. Não, rapaz, mas deixa eu te falar um negócio pra você. Eu tenho namorada, minha namorada pode ser barmé. Como é que é isso? Hein, deixa eu te falar, a gente coloca sua mulher na portaria, pô. Deixa eu te falar, você lembra que eu tocava lá em cima, lá, bicho? Você tem umas primas bonitas, bicho, vai dar um negócio bacana. Umas mulheres do olho verde, umas morenas lá que você tem, lá. Vamos arrebentar, cara. O que você acha? Vamos ver se não, rapaz. Pelo amor de Deus, pô. Mexe não, live. Que negócio de zona errada, pô. Nós já tentamos de tudo, já. Não deu certo? Vamos ver o que a gente faz. Bicho, então... Nesse projeto, ele não vai dar pra mim, não. Nesse projeto aí, não vai dar pra mim, não, meu velho. Eu acho que você tá com medo da sua mulher, cara. Não, mas é medo dela mesmo, rapaz. Você tá com medo da sua mulher? Você acha que não é, não? Ah, Jean, para. Ela vai te apoiar, Jean, eu tenho certeza. Ela não deixa eu sair de casa por causa de prima, meu, de mulher. Eu vou falar que eu vou trabalhar com elas? Ô Jean! Ô Jean! Oi! Calma aí, rapaz. Você acabou de cair aqui na pegadinha do bravo de papo. É o Rossini, rapaz. O Laio tá ligando pra você pra te sacanear, sua sacana. Você é terrível, meu irmão. Tá com medinho, né? Agora você provou que você tem medo da mulher mesmo, né? Você tem medo de complicar mesmo, vi. Eu tenho medo da mulher, vou te falar a verdade. Eu tenho medo da mulher. Agora pior é o Augusto que apanha das mulheres curdas. E aí, meu irmão. Um abraço pra você lá e tá te dando um abraço também aqui, tá bom? Dá um abraço a essa turma toda aí. Valeu, meu irmão. Valeu. Fica com Deus.